Oi meninas, tudo bom com vocês? Me chamo Miquela Barro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sino das notificações. Então gente, no vídeo de hoje tá certo, eu vou tá fazendo uma faxina aqui em casa, gente. Que a situação tá precária, gente. Tem tanta, tanta bagunça, gente. Tá dando uma faxina aqui na casa toda, tá gente? Fiz uma faxina com vocês aqui na cozinha no vídeo passado, gente. Fiquei tão cansada que me esqueci até de faxinar o banheiro que vocês viram. Apareceu até uma parte meio bagunçada, né? Então hoje eu vou fazer uma faxina bem pesada com vocês aqui na casa toda, tá? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, gente. Eu tô um pouco meio desleixada, com uma preguiça, né? Mas é isso, gente. Vou tá faxinando aqui com vocês a casa, tá certo? Vou faxinar o terraço, sala, cozinha, banheiro, tá? Tudo com vocês aqui, tá? E também, gente, hoje é um dia muito especial pra Riquelmo. Hoje é terça-feira e tá completando o ano hoje, quatro aninhos. Né, Kermi? Né, nem, nem? Ele tá um pouco meio doentinho, tá, gente? Tá gripadinho, tá? E hoje, né, eu tô sem condições de fazer alguma coisinha pra ele. Mas sábado, se Deus quiser, a gente vai comprar um bolinho... Vai comprar um bolinho de padarinho. Vai tá batendo parabéns dele, tá, gente? Sábado e eu vou tá gravando tudo pra vocês, tá certo, meus amores? É isso, né, Kermi? Bora lá pro vídeo, gente. Vou tentar botar um desenho ali e vou mostrar aqui como é que tá a casa pra vocês. Que tá precária, gente. A situação tá precária mesmo. Então é isso. Bora lá pro vídeo. Olha, tá bonitinho. Olha, tá bonitinho. Então, meninas, tô aqui na cozinha. Doutor Henrique é muito sentadinho ali no sofá. Olha a cozinha como é que tá, gente. Tá bem bagunçada mesmo. Só vou tá batendo, tirando um restinho de pó, tirando esses plásticos daqui. O fogão, vou passar uma buchinha também. O fogão que eu ganhei, tá, gente? Ela saiu até do meu marido. Eu vou tá pegando amanhã. Eu vou tá gravando o próximo vídeo pra vocês aqui. Meu marido pegando lá, a gente lavando, conectando ele aqui, tá? Esse fogãozinho eu vou querer que eu vou... Sempre eu faço fogão a lenha, né? Aí eu vou precisar desse fogãozinho. Pronto, gente. A cozinha tá assim. Tá vendo? Não tá nem tanto bagunçado. Só tá desorganizado mesmo. Tem uns pratos, tem aqui umas loucinhas pra lavar. O balcão da pia tá bem sujo mesmo, né? Aqui, ó, o banheiro. Tá sujo mesmo. Tá um nojo, ó. Bem bagunçado mesmo, né? A gente vai pegar... Mas só pega firme nesse banheiro, né, gente? Meu marido tá trabalhando. E, se Deus quiser, a gente pega firme nesse banheiro. Aqui, gente, saindo da cozinha. Tô na sala ali, ó. Botei o bebezinho ali no sofá, como vocês viram, né? Depois de uma hora, duas horas depois, né? Botei o... Deu um caderninho de pintar ele, mas ele já jogou no chão, né? Ó, brinquedo espalhado. Vocês tão vendo que o chão tá bem sujo mesmo, gente? Ó, bem sujo mesmo, ó. Tá tudo bem desorganizado mesmo, gente. Ó. Tá? Biscoito ali em cima. O chão bem sujo mesmo, ó. Pra isso. Tá sujo mesmo. Já tá cheio de mosca. Qual é que é mosca? Três mosca. Um. Ó, qual é o chão da mosca? O chão tá bem sujo mesmo, bem peguento, tá? Ó. Pra dar... Passar um pano bem caprichado aqui. Aí aqui tá meu quarto, tá, gente? Vou tá drobando essa roupa aqui com vocês. Vou tá forrando outro lençolzinho limpo. Vou tá botando fronha, né? Naquele resto de travesseiro que eu tenho. Tá? Tá drobando essa roupinha minha aqui com vocês. Aqui é o quarto das crianças também. Vou tá drobando essa roupa. Que eu lavei bastante roupa. Naquele dia com vocês. Ó. Tá vendo que tá dando organizada? O cavalinho no chão. Tentando entertir ele, né? Ele tá bem doentinho mesmo. E... O terraço, gente. Tá vendo? O terraço eu vou tá passando uma vassoura. Jogando uma água. Porque esse chão é grosso, né? Ele solta muita poeira. Então eu vou tá jogando uma água aqui. Vou tá varrendo. Passar um pano ali. Que eu tenho... Esse frio daqui era de uma mesa. Mas... Ele aglomerado estourou, né? Aí eu peguei e botei esses dois caixinhos aqui. E feiti pra uma mesa. Tirei esses carrinhos daqui. E é isso, gente. A faxina vai ser... Essa. Vou tá fazendo por aqui logo pelo terraço. Já pra gente entrar. Então é isso. Bora lá com o vídeo. Ó. Não tá. O antes. Bem sujo mesmo. Tirei. 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 lifts you through. Tirei. 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 Música 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 This whole thing I like the way you look At me How about we just go with the phone Now you know I feel it too But I don't think this Could be Something that becomes a Thing Maybe just for tonight Then I'll be over you But when you got Close to me, close to me You had me falling so hard, baby Hard, baby And now I get it You got heads running, heads running And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, yeah Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes So cliche I see the sparks you throw my way I know your name is written on everyone's mind Your whole show is captivating me But don't think that I can see right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby Hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes So when you got So when you got This whole thing I like the way you look at me How about we just go with the phone Now you know I feel it too But I don't think this could be Something that becomes a thing Maybe just for tonight Then I'll be over you But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby Hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh, yeah Yeah, now I get it Ai, gente Nossa Tô morta, gente Cansada Como eu tô toda suada Gente, eu achei que eu não ia dar conta, gente Tinha muita coisa pra fazer Meu Deus Terminei tudo Vocês viram, gente Tava pela misericórdia a casa Tava muito bagunçada Agora a casa, gente Tá tudo limpinha Tudo organizado A casa agora não quer guerra com ninguém, tá, gente Tá tudo limpo Até queima Até dormiu, gente Deu um suquinho Ele de caixinha Ele dormiu, tá ali Vou ter a ptelinha na cama Tudo limpo, gente Tudo limpo, organizado Graças a Deus, gente Como eu tô orgulhosa de mim mesma, né, gente Então, gente Vou virar aqui a câmera Pra vocês verem como é que tá Tá tudo limpo, gente Pia Cozinha Banheiro Tá O beiro ficou um pouco meio escuro Já tá escurecendo também Ficou um pouco meio escuro Mas a casa, gente Tudo limpo, gente Vou virar aqui a câmera Pra vocês Porque a câmera frontal Não é muito boa, não Então, gente Esse foi o vídeo Essa faxina Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aqui nos comentários Comenta aqui baixando Que eu tô amando vocês Comentando, né Bora interagir Quero conhecer vocês Cada vez mais Vocês comentando aí o vídeo Comenta o que você achou aí Do vídeo Da faxina de hoje Gente, a faxina Hoje a faxina Tava pesada mesmo, gente Muito pesada Você vira como a casa Tava muito bagunçada mesmo, gente Tava pela misericórdia de Deus E agora a casa tá limpa, gente Tá limpa, organizada Não quer guerra com ninguém Tá E eu tô aqui toda escabelada Toda suada Vida de mãe Dona de casa É assim mesmo, né, gente É corrido Tem vezes que a gente acorda Toda com preguiça Mas quando a gente vê a casa Daquele jeito, gente Uma zona total A gente quer logo limpar Quer logo arrumar, né E é isso, gente Agora eu vou estar Botando o Riquelme na cama Porque ele tá no sofá E tá todo tronchido Ele na cama, né Pra não dar nenhum jeito No pescoço dele Nem nada E é isso, gente Vou mandar Vou encerrar aqui com vocês, né Vou mandar um grande beijo De mulher delicada, tá Um grande beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau